Atenção mulheres bonitas e empreendedoras de Floriana e região, uma grande novidade para vocês. Nós estamos aqui na Clareza História e tem novidade. Nós vamos falar aqui com a Roselda, porque hoje eu percebi que aqui está movimentadíssimo, a equipe aqui está preparando algo sensacional para as mulheres agora em setembro e também em outubro. O que é? Nós vamos saber agora. Deixa eu ver aqui. Cadê a Roselda? Cadê? Boa tarde, jovem. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha, então. Roselda, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Menina, quais são as novidades que tem aqui que nós estamos sabendo que tem surpresa para as mulheres agora em setembro e em outubro? Quais são? Boa tarde. Eu sou a Roselda, a proprietária da Quaresma História. Vim aqui com uma grande novidade para vocês. A loja toda voltada para meus desigens. A gente vai fazer um workshop maravilhoso com os produtos da Anilope. Eu espero que todas compareçam e que vai ser um evento lindo. Um evento primeira mão aqui para vocês que eu estou trazendo. E agora eu vou apresentar para vocês duas das profissionais que vai estar no dia. Mostrar tudo para vocês e vai ser lindo. Estou esperando todos. Maravilha, então. Boa tarde, jovens. Tudo bem? Boa tarde. Quais são as novidades que tem para as meninas, para as mulheres aqui de Floresta e região? Boa tarde. Eu me chamo Selene Preta. Sou São João dos Pados. E fui para uma das escolhidas pela empresa Anilope e pela loja Quaresma, né, gente? Então, a gente vai estar apresentando técnicas maravilhosas para vocês. Do lado ao avançado. A gente vai estar fazendo esvotação de gel, técnicas de almid, técnicas... Gente, incríveis. E eu tenho certeza que vocês vão amar e vai acarretar muito a carreira de vocês. Maravilha. Para participar, como elas devem fazer? Vocês têm que vir aqui na loja. Entrar em contato com a loja Quaresma História. Vai ser feito pagamento facilitado, gente. Então, está um preço super bacana o primeiro lote. Vai ser um dia todo de um evento maravilhoso, com muitas técnicas. Apresentando para todos vocês a marca do evento, juntamente com a loja Quaresma História. São quatro profissionais. Cada uma vai trazer a sua técnica para mostrar para vocês. Vai ter promoções. Vai ter brindes, tanto da loja como da marca, da Anilope. Então, vocês não podem perder. Não só para os profissionais que já estão na área, mas também para vocês que querem entrar na carreira, que é uma carreira promissora, gente. Então, não vamos deixar a oportunidade faltar e vir fazer suas inscrições, porque são poucas vagas. São vagas limitadas, tá? É um grande evento, mas não faltam tantas meninas. Então, não percam. Ok. E considerando que é no mês de outubro, é um presente de Natal antecipado, Azelda? É um presente de Natal antecipado. Dia 23 vai ser... Não, amor. 23 de novembro é o aniversário da loja. Pronto. Então, a gente já vai emendar. Outubro, novembro e dezembro. Vai ter coisa boa para vocês. Bom, começando em setembro, independência financeira da mulher que vai participar desse curso, né? Isso. Maravilha. Você é a... Mariane. Mariane, sucesso para você. Sou do design aqui da cidade de Floriano. Maravilha. Muito obrigado, sucesso para você. Obrigada. Como é que está sonhando os passos, tá bem? Tá ótimo. Lá, todos são bonitos, que nem você. Opa. Obrigado, viu? Obrigada, obrigada. Fazendo. Em nome das mulheres de Floriano, a gente agradece porque você e a sua equipe pensam no melhor para as mulheres, tá bem? Parabéns, sucesso. Obrigada. Eu que agradeço a todos. Maravilha. Encerrando, então, mostrando aqui os produtos, olha só, tá aí. Sucesso aqui na Quaresma História. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Bonito com o seco. Boa tarde, meu amigo. Olha só, acho que é gratuito a nova no JC. Gente, ó, a gente tem preparadores, todos os preparadores. Tem um lançamento da marca, que é óleo de cutícula. É sensacional esses produtos. Com preço, benéfico bem baixinho, que cabe no bolso de vocês, tá bom, minha gente? Agora, peraí, você vai encerrar bem. Segura, bota um pouquinho na sua frente. Peraí, agora vou ficar para fazer certo. Para você fazer, papai, já está sempre de quatro horas para você. Portal JC, vinte e quatro horas com vocês, tá, minha gente? Valeu. Viu como é diferente? Valeu. Meu Deus.